Olá pessoal do canal Mundo Real, hoje estou no estádio Bajar Antônio Polo Pereira para fazer uma bonita no estádio do Curitiba, o Coxa Olá pessoal do canal Vida Real, hoje estou aqui em Curitiba começando um tour hoje estou com o Flávio, que além de fazer o nosso tour, é o pesquisador do Curitiba sejam bem-vindos ao estádio Couto Pereira, nós vamos fazer um tour completo com vocês pelo estádio, vou dar aqui uma apresentação básica para o pessoal de casa que está assistindo essa parte onde nós vamos iniciar o tour, esse é o setor ProTorque, é a parte mais nova do estádio que recentemente foi reformada, então aqui a parte antigamente era uma arquibancada só de cimento, degrau, depois da reforma foram colocadas as cadeiras, cobertura que também não existia, então aqui ganhou muitas melhorias, a parte de cá é uma estrutura nova, foi construída para camarotes, então vocês estão vendo, aqui a gente tem dois andares para camarotes, do lado de lá o setor social, lá na nossa frente, o setor mais antigo, mais tradicional, o Vale está passando por uma reforma, depois nós vamos chegar lá, a parte de imprensa é toda lá em cima, onde vocês estão vendo as cabines de transmissão, rádio, TV, essa coisa toda imprensa, então tudo do lado de lá na parte de cima. A nossa direita, a nossa direita a parte mais popular do estádio Couto Pereira, o setor arquibancada, geralmente é ali onde fica o pessoal da torcida organizada, a torcida Império Verde do Curitiba, então é a parte mais quente, mais vamos dizer assim calorosa do estádio Couto Pereira. A parte de lá, a curva de fundos, um pedaço dela, uma parte dela é o espaço destinado para a torcida do time adversário, então vocês vejam, ali ainda tem aquela grade, dividindo o setor até o final, os três andares, é o espaço destinado para o torcedor do time visitantes. O meu Curitiba é o campeão do povo, oh glorioso como é bom te ver campeão de novo, oh glorioso como é bom te ver campeão de novo. Essa parte que a gente está mostrando é a parte de onde é o camarote, ele é bem personalizado, ele é de uma pessoa assim, dos sócios que tem aqui, temos também a camiseta, é uma cozinha, é uma coisa bem agradável aqui dentro. Essa parte aqui, onde estão essas cadeiras, são as pessoas que são sócios, eles pagam a mensalidade e tem o acesso, até que tem alguns nomes em algumas cadeiras, no caso são de algumas pessoas que são sócios que estão pagando mensalidades aqui. Ainda estamos com o setor ProTorque, temos mais camarotes, nessa parte aqui embaixo ainda é uma parte de sócios, aqui nessa área ela é um pouco mais em conta, temos ao lado direito a parte da arquibancada que é livre, no caso nesta parte, além de ser mais próximo ao campo, é um pouco mais barato também. Por esse corredor já se passaram vários crates, como Pelé, Neymar, alguns grandes nomes da seleção, e exclusivamente esse é o túnel que passa o time adversário. Estamos aqui dentro do campo e o Flávio vai poder contar um pouquinho de algumas curiosidades para a gente agora. Bom, estamos já no Gramado, no estádio Porto Meleza, já estamos sentindo a grama especial, super bem tratada, o pessoal está cuidando agora, está fazendo a pintura das linhas e gramado de verdade, grama natural. Estamos com a grama natural nesse momento. Estamos com a grama natural, sem dúvida. Para vocês verem, aqui no estádio do Curitiba, eles fazem a sua manutenção diária, né? Não é uma coisa assim que vocês deixam largado, nem nada, eles sempre estão fazendo manutenção mesmo não tendo jogo. Continuando ainda com o tour, Flávio, por que se escreve o Curitiba com a letra O e com a letra U? Qual a diferença que temos? É verdade, a cidade se escreve com a letra U. O clube, né, o Curitiba, que vocês estão vendo ali, se escreve com a letra U. Por quê? Quando Curitiba foi fundado, isso no ano de 1909, então já há 109 anos atrás, a cidade também permitia várias grafias diferentes para o nome. Todas eram válidas, todas eram aceitas, às vezes com O, a cidade, né? Às vezes com U, às vezes com Y no meio, né? Então, todas as formas eram admissíveis. Numa certa época, a cidade resolveu unificar, que a maneira correta seria Curitiba, a cidade de Curitiba com a letra U. Mas o clube já havia sido fundado, já tinha muitos anos de tradição, né? Então, eles acharam, e é o pensamento que se tem até hoje, que não se deve mudar, tem que continuar com o outro. Ah, entendi. Aqui temos o banco de reserva, sempre do time adversário. Aqui ao meio, fica o delegado de partida. Aqui é o banco de reserva do Cuxa. Que honra estar podendo sentar aqui, né? Você viu? Eles são todo bordadinho. Ele é um banco de couro. Os demais bancos estão, assim, cobertos para questão de proteção. A gente só tirou esse aqui para estar mostrando para vocês um pouquinho com exclusividade. Essas linhas aqui é onde é até o limite máximo, onde o técnico pode ficar aqui falando com o seu time, não podendo passar dessa linha aqui, ó. Estamos aqui ainda no setor social inferior. Aqui, logo atrás, mostramos aqui onde fica o banco de reserva de ambos os times. E aqui são os... quem fica nessa parte aqui são os chamados torcedores corneteiros. É um lugar onde a gente pode dar, assim, né? Algumas coisinhas, né? Que não venham ao caso. Colocamos alguns pis por aí. É uma área aqui que muitas pessoas adoram ficar aqui porque é onde tem a tradição, né? Que é onde foi tudo, onde começou e ainda um lugar que irá passar por reforma. Mas não irá mudar muita coisa porque, como eu disse, é um lugar onde tem muita história aqui. Bom, pessoal, então, aqui nesse setor do estádio, nós ainda estamos no setor social. Através desse painel aqui, vocês podem ver através das fotografias como que ocorreu a evolução da construção do estádio Ponto Pereira. Vejam só, a primeira foto ali é dos anos 30, quando o estádio foi inaugurado. Nessa época, ainda com o nome do estádio Belfort Duarte, que foi o primeiro nome que esse estádio recebeu. O nome do estádio Ponto Pereira, ele vai mudar mais lá pra frente, tá? Então, nos anos 30, essa é a foto do dia da inauguração do estádio Ponto Pereira. Ali no meio da foto, vocês estão vendo, tem um avião, né? O avião, ele fez umas manobras ali. E a ideia mais legal é que ele deu um voo rasante e jogou uma bola no círculo central do gramado pra que ele se iniciasse o primeiro jogo, né? A segunda foto do quadro, a segunda foto do quadro ali é anos 40. Essa era uma arquibancada de madeira, uma outra arquibancada. Essa ficaria do lado de lá, onde a gente iniciou o tour, onde hoje é o setor protógrafo, tá? Daí vocês já podem ver o estádio ganhando todo o primeiro anel do estádio, os primeiros andares, o primeiro andar, como a gente fala. Então, toda a primeira volta do estádio sendo construída ali nessa foto dos anos 50, mais precisamente o ano de 1958, tá? Dos anos 60 para 70, o estádio já vai ganhando a forma, o visual de hoje em dia. Vocês já podem ver naquela foto nos anos 70, ele já está quase concluído. A curva de entrada, ela ainda está pela metade sendo construída. A curva de fundo já está pronta, né? Então, ele já vai ganhando o aspecto visual que nós conhecemos o estádio no dia de hoje. Aí sim, nessa década, nos anos 70, aí sim o estádio mudou de nome. Aí foi trocado o nome do estádio Belfort Duarte. Belfort Duarte era uma homenagem inicial a um grande esportista brasileiro. No meio dos anos 70, faleceu um presidente importante do Curitiba, que era o Major Antônio Conto Pereira. Aí o Conselho achou que era hora de fazer uma homenagem, mudar o nome, colocar o nome do estádio para esse presidente importante, tá? Que permanece definitivo, né? Até os dias de hoje. Nessa foto dos anos 80, vocês podem ver ali a reta onde nós iniciamos o tour, onde hoje é o setor ProTorque, ela ainda descoberta, ela ainda sem as cadeiras, né? E ainda com aquele vão livre, aberto, aquele vão entre as duas torres de iluminação. Então esse era o visual, o pessoal ali era um pouquinho mais sofrido para assistir o jogo naquele tempo, né? Em relação ao hoje e ao conforto que vocês viram, do jeito que está hoje em dia, né? E também, uma coisa engraçada, não tinha os prédios, né? A cidade no estádio foi, de forma, assim, como a cidade, né? Como a cidade também, né? É verdade. É, porque há 70 já tinha prédios, né? A cidade vai crescendo, você tem razão. Pra lá, há décadas de 50 já não tinha ainda. Não. Quando Curitiba chegou aqui no bairro Volta da Glória, muitos poucos moradores residiam aqui, né? Então o clube chegou primeiro, né? Ah, o clube chegou primeiro. E a cidade foi, o bairro foi se formando em volta do estádio. Ah, em volta do estádio, entendi. É bacana. A época está contemporânea, né? Ela ainda está um pouquinho desatualizada, que ainda falta a foto com o setor fechado. Não, não, não. Existiram outros estádios. Existiram o próprio Curitiba, ele é de 1909. Então, antes de jogar aqui, ele jogava em outros campos, né? Ele jogou no jockey club, depois o Curitiba jogou em um campo, em um terreno que era alugado, ali ele construiu um estádio chamado Parque Graciosa, tá? Ele ficou ali até 1932, quando sim, daí construiu o seu caçudo. Quem fundou o mundo? O Curitiba? Ah, essa resposta... Essa pergunta vai ficar sem resposta. Tem, tá? Os fundadores? Sim, os fundadores. Os fundadores? Então, aqui nesse quadro, nesse luminoso, vocês estão vendo os fundadores da Curitiba. Ah, os fundadores. Isso, os primeiros atletas, né? Os primeiros atletas. Ah, que bacana. Não só os primeiros atletas, mas os fundadores, né? Então, esses são as pessoas... Eles eram os jogadores e eles mesmo já fundaram? Sim, o futebol estava começando, né? Ah, entendi. Isso aí, bacana. É um esporte novo, né? E eles apaixonados pelo futebol, eles resolveram fundar o clube, né? E os familiares aqui desse pessoal, são os descendentes? Os descendentes, né? Filhos, vivos, já não existem mais. Netos, é possível que ainda sejam vivos, né? Claro. Então, são, na maioria, pessoas descendentes de alemães, tá? E por que coxa? Qual a razão do coxa? Então, o apelido do Curitiba, né? Coxa Branca, né? Essa é uma história que vem do início dos anos 40. O Curitiba tinha um atleta de origem alemã, o Hans Egon Brahe, e nessa época, justamente no período da Segunda Guerra Mundial, você ter um atleta alemão dentro do seu time, virou motivo de ofensa por parte do rival, do adversário, né? Porque a Alemanha era considerada, era inimiga, né? Ah, sim. O Brasil estava em guerra, né? O Brasil estava em guerra com a Alemanha, né? Então, você ter um atleta alemão, se a gente não tinha nada com isso, ele era um atleta, né? Ele estava defendendo o Curitiba. Mas os adversários, de uma forma assim até a pejorativa, começaram a usar todas as formas de esticamento que eles tinham. Ah, ser um alemão, inimigo, nazista, quinta coluna... E um dos esticamentos que eles inventaram era ser um coxa branca. Ah, igual. Por talvez para o alemão ser uma pessoa assim... Branquinha. Então, um dos esticamentos que os adversários usavam era esse, seu coxa branca, tá? Pegou, começaram a usar para xingar a pessoa dele, do país Egon Braia, e já emendaram para usar contra a instituição Curitiba. Então, a princípio era xingamento, era pejorativo. Foi passando o tempo, a torcida, a própria torcida do Curitiba começou a aceitar o apelido. Ah, sim. E usou daí como marca do time. Time coxa branca. Estamos aqui no setor social superior, e o Flávio vai poder contar um pouquinho da história para a gente. Parece que aqui tem uma história... Tem, tem várias. Bom, então, como se diz, setor social superior, a parte mais nobre do estádio. Até ingresso mais caro a gente é aqui, tá? Você pode até achar estranho que o lado de lá é mais novo, né? Mais novo. Mas é uma questão de tradição. Eu vejo assim, a vantagem que o pessoal tem aqui, que assiste o jogo aqui, é a sombra, né? Você vê aqui... Ah, sim, você está na sombra, é verdade. Assiste o jogo inteiro da sombra. Então, tem essa vantagem. O setor está passando por algumas melhorias, né? Está sendo feito o piso novo, mais para lá. Aqui já ele ganhou as cadeiras novas, né? Ainda falta trocar as cadeiras da metade do setor para lá, ainda falta ser trocado. E a parte de cima aqui, a marquise, a obra também está passando por uma reforma. É uma obra antiga, construída na década de 60, né? Então, ela precisa de manutenção, né? Manutenção contra infiltração, essa coisa toda, né? Essa obra, que nem você perguntou, ela tem umas histórias. Quando ela era para ser inaugurada, no ano de 1969, os bombeiros pediram um teste de carga para ver se o setor podia ser liberado. E a ser carga, geralmente, você colocaria sacos de areia lá em cima para fazer peso, né? Mas os torcedores da época, os doidos da época, vamos dizer assim, eles tiveram uma ideia e falaram assim, não, vamos nós mesmos fazer o teste de carga. Comprovar que... Comprovar. Daí, subiram entre 70, 80 pessoas, subiram na parte de cima e fizeram uma fila, desde o começo ali até a outra ponta. Da ponta. É... Para provar que o setor era seguro, uma prova assim de amor pelo clube e de loucura também, né? De loucura também, que naquela época era meio válido. É... 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 isn't... forção é... peraixão poxa poxa torrera é poxa Nev espHaul